Olá galera, ok pessoal, há uma piscina boa natural aqui ó, eu não troco um rio por uma piscina, porque aqui, água boa, gelada, você entra aqui, toma um banho aqui ó gente, você pode estar na ressaca aqui de ré, você entrar aqui, meia hora você tá zerado tá, no rio, e eu não troco um rio por uma piscina não gente, porque aqui é muito bom viu, aqui, negada tiver aí, galera tiver aí com sono, com a ressaca boa, entrar aqui dentro já era, fica zerado em fúria, toma um banho aqui todo dia de manhã ó, show de bola gente, que eu posso estar cansado que não tiver, chega aqui, entra com roupa e tudo aí ó, chega lá em casa, tô só de boa, que aqui, aqui é tudo de bom gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.